Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. Oi, eu sou a Tia Graça. E estamos aqui no canal Família Velhote. E hoje, pessoal, mais um desafio de comida pra vocês. Faz tempo que a gente não grava, né? É, tem que ter comida boa. Então, se vocês querem mais um desafio desse tipo, comenta aí nos comentários que a gente vai trazer. E hoje vai ser... E não esqueça o like. O like, né? Calma, deixa o like. Será que, galera, vai ser o desafio da surpresa da caixa, viu? De cada caixa vão ter comidas de bebê. Aí a gente não vai saber o que vai ter. Vamos sortear a caixa. Pode ser que venha uma comida boa, pode ser que venha uma comida ruim. Não sabemos, né? Mas pra mim comida de bebê é sempre boa, não? Eu não gosto muito porque eu não gosto muito de papinha. Ah, tem as papinhas de esquecido. Eita, será que vai ter papinha, galera? Papinha, aquelas coisas misturadas. Macarrão com feijão. Não sei, né? Vamos ver. Galera, antes de começar o desafio, eu gostaria de selecionar aqui um tempo pro pessoal que mandou algumas cartinhas. Temos muitas cartinhas aqui. Então, no caso, eu vou ler algumas. No próximo vídeo, eu leio mais, ok? Então, essa aqui primeira é do Pedro A.A.G. Pinho. Acho que se chama assim. É o Pedro Pinho, ok? Ele mandou o que aqui? Tudo bem, velho? Eu assisto todos os seus vídeos. Sou inscrito e dou like sempre. Muito obrigado, Pedro. Eu gosto muito dos seus vídeos, principalmente os de jogos. Também quero te falar uma coisa. Continua com a série de Minecraft, da Cidade de Máster Modelar e dos bonecos de Máster Entregadores. Sou seu fã. Manda salve. Tchau. Muito obrigado. Salve, Pedro A.A.G. de Brasília, Distrito Federal. Muito obrigado. Pode deixar que vamos continuar as séries lá no canal de jogos. Temos esse outro aqui. Essa outra carta que é do Bernardo Rezende de Oliveira. Ele é de Caratinga, Minas Gerais. Eita, longe. Longe, né? Bernardo. Então, ele mandou o que aqui? Oi, Joga Melhor. Eu sou muito seu fã. Vejo seus vídeos desde 2018. Eita, faz tempo, hein? Por favor, tem um canal no YouTube com 55 inscritos. Passa lá. Se chama Bernardo Blocks Game. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado, Bernardo, pela sua carta. Bernardo Rezende, de Caratinga, Minas Gerais. Vamos lá. Agora temos aqui o Guilherme Oliveira, Vida Quadrada, de Moreno, Pernambuco. Opa, Guilherme Oliveira. Vamos ver aqui. Ah, eu lembro que ele disse que ia mandar mesmo. Ah, ok. Olá, velhote. Sou seu fã. Meu nome é Guilherme. Sou eu do canal Vida Quadrada. Olha lá, pessoal. Passem lá. Canal Vida Quadrada. Sou de Moreno, Pernambuco. Te acompanho desde 2017. Adoro seus vídeos de Hot Wheels City. Muito obrigado. Que a letra é bonita, né? Bonita. Ó, te mandou aqui um desenho, ó. Valeu. Muito obrigado, Guilherme. Tamo junto, mano. Salve, Guilherme. Salve. Também temos aqui da Nicole Luísa, de Brasília, Distrito Federal. Opa, muito legal, menina. Vamos ver aqui o que ela mandou. Olha! Mandou um desenho aí. Mostra aí, Tia Graça. Olha. Da Nicole Luísa. Tia Graça é a velhote vovó de ela. Ela desenhou a Nicole aqui. Muito obrigado. Tem que passar um tio Pedro. É verdade. Um tio Pedro, hein? Agora tem também aqui o do Gibran Sakamoto. Gibran. Oi, família velhote. Sou fã dos seus canais. Gosto do jogo Wobly Life. Quero conhecer vocês pessoalmente. Moro em Curitiba. Meu nome é Gibran e tenho sete anos. Sigo vocês no Instagram e no YouTube. Desejo muito sucesso. Pra vocês, abraços, Gibran. E mandou aqui, ó. Mais um desenho. Mais um desenho. Ai, que bonito. Tem bandeirinha. É, porque acho que foi o aniversário do tio Pedro que a gente fez aqui. Muito obrigado, pessoal. E no próximo vídeo leremos mais cartas de vocês. A gente tá com todas as cartas aqui e vamos ler. Agora, bora pro desafio. Pessoal, ah, eu tinha aqui, ó, o desenho do Pedro Aabe Pinho também, ó. Aquele que fez aqui a cidade de massa de modelar, ó. Lá o carro-foguete. Pra quem acompanha essa série vai entender. Muito obrigado, Pedro Aabe Pinho. Espero que eu tenha falado o seu nome certo, tá? Muito obrigado pelo desenho. Tamo junto, maninho. Vou guardar onde eu guardo todos os desenhos que eu recebo, ok? E agora temos aqui as três caixas numeradas e cada caixa tem uma comida de bebê. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Vamos sortear. Só que explicando, né? Que uma pessoa vai... Vai tirar comida ruim. E as duas vão tirar comida boa. Mas pode ser que a pessoa ache a comida ruim boa, a outra ache a comida boa. É muito relativo. E galera, pra comer vale uma colherada, ok? Uma colherada, uma mordida ou um boi, ok? E se quiser comer tudo também pode, mas pode ganhar o ponto se comer uma colherada. E se não quiser desistir, perde o ponto, ok? Vamos lá. E não esqueçam de comentar aí pra quem você tá torcendo, né? É, comenta aí. Porque quando tem pontos, uma pessoa vai vencer. Time Velhote, time Tia Graça ou time Novote? Time Velhote, vamos lá. Quem vai tirar o primeiro número? Tia Graça. Primeiro das damas. Agora Novote. Pode tirar, velho, por favor. Claro, entendeu? Vai, Novote. Então, vamos ver quem será a coluna chegada. Caixa 1. Caixa 1. Caixa 3. Caixa 2. Então, a minha 3. A minha 1. A do Novote é a 2. Então, cuida aí, Novote, essa aí. Essa é a minha. Ah, porque é 1, 2 e 3, né? É. Porque você quer o contrário. 3. E aí? Vamos lá, quem vai começar abrindo? Vai ser dessa ordem aqui? Vai, Novote. Abre o teu nome. Quem será que Novote vai tirar aí? Eu devolvi, eu vou mostrar pra vocês. A surpresa vai ser... Que que será? E é isso. É gelado? Aêêêê! Isso aí é muito bom, eu gosto muito. Ah, isso aí é muito fácil. Dona o ninho, né? Agora, quem vai ser Tia Graça? Eu ou tu? Eu. Vai. Não, Novote vai ganhar ponto fácil. Para mim, Tia Graça. Não tem mais um, não tem outro desse aqui, não? Não, eu como a galera. Tem, mas só que é a mim. Vai ser lá aqui. Quem vai ser Tia Graça? Ah, é verdade. É verdade, eu já penso, ó, eu botei pra Tia Graça primeiro. Se eu tivesse tirado primeiro, será que eu ia me dar mal? Que é o teu. Não é do do ninho. É uma coisa pesada. Eita, né? Papinha de bebê. Essa aí tá com uma cor que eu acho que é salgada. Que que é? Que que é? Beterraba, feijão e legumes. Feijão? Beterraba. Mas tudo triturado com feijão e legumes. Tudo triturado. Não, é gostoso, só pode ser porque é assim muito bom. Mas é um pouco, é só uma colherzinha, né? Você, deixa eu sentir o cheiro aqui pra ver como é que tá. Então, bora abrir? Bora. Abre aqui. Ah, tá aqui. É bom? Tem um cheiro. Hum, cheiroso aqui. Vamos lá. E aí pode? Uma colherada só. Se quiser comer tudo pode, mas pra ganhar um ponto é uma colherada. Vai lá. Novote. Vamos lá. Fácil. Um ponto pro Novote Chagraça. Não quer desistir não, Chagraça. Tranquilo. E agora é eu. Pessoal, na verdade, eu como, mas eu não sou muito fã de Danone ou não. Eu gosto muito. Novote Chagraça, então. Então vai comer até da Chagraça. Eita, tem que comer. Olha o cheiro disso aqui. Ixi, o cheiro gostoso. De beterraba. Eu amo beterraba. Parece sopa, né? De beterraba. De beterraba. Muito muxo o cheiro. Ah, vai ver se é vermelhinha, né? E você gosta de tomar seu avelhote. Mas porque tem cenoura também, a gente tem essa cor. É. É beterraba o quê? Cenoura. E feijão. Feijão e leão. É. Tu gosta, ó. O velhote gosta de feijão, gosta de beterraba, gosta de cenoura. Pessoal, eu vou pular essa. Eu vou desistir logo no começo, porque se vier outra coisa ruim, eu vejo que não tem. E tu gosta muito disso. Eu gosto, só que misturado assim, triturado numa papa, eu não desisto. Essa aqui eu não ganho o ponto, mas a próxima eu vou fazer. Tia Graça? Ei, 1 a 1 a 0. 1 a 0, mas calma que eu vou recuperar, que a gente for seu pulminho. Bora lá pra segunda rodada. Segunda rodada, agora vamos lá, pessoal. Eu vou recuperar. Nem que tenha qualquer coisa aqui, eu vou ter que ganhar esse ponto, né? É, sorteio, Tia Graça. Os copos, cacoalha. Bora, bora. Espero que eu se dê mal de novo. Não, agora não pode, vai te dar mal, vai dar uma coisa ruim pra ele. Vamos ver. Tira, o que ficar aqui é meu. Aqui, lá vai. Eu, caixa número 1. Número 1? Minha 3. A minha é o 2. Ó, mostra aí, pessoal. A minha é o que aqui, deixa eu ver. 3, Tia Graça, que é o quê? 2, não rote. E a minha é a 2 aqui. Vamos lá, quem vai começar abrindo? Eu tô sentindo que vou tirar coisa ruim. Eu acho que vem daqui pra cá. É, vamos mudar agora a ordem. Lá vai o meu. Ei, será que vai ser coisa ruim de novo? Ruim! Não. Pessoal, porque papinha misturar assim, neném, o neném gosta, né? Mas adulto, comer papinha de neném, não dá que chorar. Também não gosto. Eu gosto dos legumes, dos feijão, mas não misturado. Se tudo triturado, eu acho que é ruim. Eu não gosto nada triturado. É uma coisa pegajosa. Pegajosa? Ah, não. Slime? Bolinho! Ah, tranquilo, um bolinho aqui. Ah, sim, pessoal, eu não sou muito fã desses bolinhos, mas eu como. Pode comer aqui. O velhote gosta? Eu gosto. Uma mordida já vale o ponto ou o bolo todo, se quiser. Vai, Tia Graça. Pode ser agora que vai ser. Ui, 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 ui. Será que vai ser ruim? Ui. Eu acho que vai ser outra coisa. Tá pesado. Pesado. Papinha de neném. Vamos, tá bom, tá bom. Isso de frutas. Maçã e banana, mas eu não tenho. Ah, isso aí é mais campuíno do que o meu, que era o que? Era feijão com beterraba? O meu era sopa. É, então... Papinha de legumes, aqui é papinha de frutas. Entendeu? Eu acho que é gostoso isso aí. Deixa eu ver. Tem que chegar aqui de banana nada. Sério? Aquele doce. Ah, então não vou te fazer a ponta, eu não acredito. Vamos lá. Todo mundo. Não, bora ver logo ele. Vai, não pode. Será que vai pegar a colherada? O feijão de quando era bebezinho, gostava desse, quando ele ia passar. Tá bom? Tá bom. E aí? É bom? Bom. Eita, tem goste daquele doce de banana? Ah, é? Assim, sem açúcar um pouco. Pessoal, será que a minha era boia? Era. É muito bom. Tá, agora eu vou. Vou comer o bolinho, então. Ó, isso aqui é fácil, né, galera? Hum, hum. E recheado, ó. E os atiagraças tem gotas de chocolate, né? Gotas, agora eu. Tia, graça não gosta muito, não. É, eu como, mas eu sou muito fanato. Tá bom? Olha. Que doceu? Cheio de recheio, ó. Ó, lindo. Você não vai querer mais papinha? Não, tá bom. Já ganhei meu ponto, tô feliz. Ganhei meu ponto, meu primeiro. Eu também, dois, dois. Dois, dois, um pra mim. Tá perdendo? Bora pra terceira rodada. Vamos para a terceira rodada. Ei! Tá, agora eu quero empatar. Por favor, tem que ganhar. Eu acho assim, que quando a pessoa tira uma comida ruim, na outra rodada ela não tira tudo. Então... Porque essa não era ruim, era boa, né? É, não foi tão ruim, eu tive sorte. Mas ele queria ver com a linha. Vamos ver. Vai no voto, chacoalha aí. Quem vai tirar primeiro? Quem? Já tirou o primeiro? Acho que já. O velho nunca tirou o primeiro. Não? Tirou o segundo. Resulta. Peguei. O que vai ser? Caixa número um! E o teu que é graça? Três, de novo. E o meu é número dois, né? São poderes. Dois e dois. Então, qual é o meu? Um, essa aqui. Tu tem essa aí? É dois? Ah, então três. Dois, três. Três é a tia graça? É. Quem vai começar? Tia graça primeiro, né? Que ela não foi? Vai, tia graça. Que que será? Tantanã. Que que será que tem a tia graça? Tá pesada. Faz uma papinha. Espera. É brigadeiro. É brigadeiro. É de chocolate. É? Ameixa. Ixi, eu amo ameixa. Ameixa, papinha. É de ameixa. É papinha? É, quem é agora? Não bote, então. Será que esse é papinho? Opa! Eu vi uma passada. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui é bom. E oogurte de maçã e banana. Ah, é oogurte? Então é bom. E o teu é o quê? Também. Então, bora lá. Esse aqui eu... Como é que abre isso? É novo, eu nunca vi. Como é que... É tipo uma garrafa, não é igual? Abri. É só girar. Só girar? E aqui, como é que abre? Delícia. Ameixa, não pode. Parece brigadeiro isso aí. Mas é ameixa. Eu amo ameixa. Deixa eu só o cheiro. Ah, que delícia. Eu lembro um pouco também o... Ixi, é bom demais. É. Mas tem algum problema é só o... Tá bom? Tem gol de infância isso aqui. Tá bom? É bom demais. Nossa, que bom. Pessoal, é bom. Não tem açúcar. É quase sem açúcar, né? Não tem açúcar, mas é só a fruta mesmo. Tem vontade de comer mais. Come. Muito bom isso aqui, ó. Aê, ganhei meu ponto. Eu, eu também. Todo mundo ganhou. Então tá, três. Três no voto, três tia graça e dois pra mim, que é aquela primeira. Eu já me arrependi de não ter provado, ó. Eu te disse, ou pia de feijão, mulherzinha. É bom. É pente com aquela cor na cabeça de ser liquidificada, né? Aí eu não gosto. Então, bora lá. Quarta rodada, penúltima, que são cinco. Verdade, tá perdendo. Olha, mas lembrando que a última rodada vale dez pontos. Ah, dez pontos. Então. Mas todo mundo ganhado e continua perdendo. É, verdade. Então, vamos lá. Quarta rodada. Pessoal, vamos para a quarta rodada. E agora, deixa eu ver quem vai tirar a primeira. Já que ela ficou a primeira vez. É. Aí, vamos ver. Será que vai ter papinha de novo? Tá tendo papinha toda na rodada. Tirei aqui. Eu nunca tirei, fiquei com a caixa dois. Sempre vai faltar. Dois. É, três. Três. Ó, a de qualquer coisa. Qual que é a... Ah, já. Um. Vai ser a dois. Vira e... Vamos lá. E começa, eu? Começa, não. Tantanã. Qual é o teu? Gelado? Gelado. O que será? Supo. Supo? Hã? Leite perpintado sabor uva. Ih! Não gosta de agravar? Será que ninguém que agravar o teu? É graçado, bem pequeno. Olha, tia Graça. Qual vai ser da tia Graça? Será? Que tem outro igual a esse? Se tiver um desse, tu toma, tia Graça? Não toma? Então vai, vai. Tem um desse. Tem que ter um desse aí. Tem que ter um desse. Vai, tia Graça. Vai, vai, vai. Vai, vai. O que é? O que? Tia Graça tá feito. Papinha! Jesus! Olha, agora veio. Papinha de macarrão, legumes e peito com frango. Parece bom. É, macarrão com legumes e peito com frango é bom, mas papa, tipo... Fosse quentinha. Mas olha a consistência disso. De macarrão triturado, eu não sei. Acho que foi doce, né? Mas salgado. Me lembravou. Mas eu prefiro... Ai, gente! Mas eu prefiro do que esse aqui. Prefere esse do que aquele? É esse aqui que eu vou focar. Tamarão que eu conheço, viu? E... Também! Se eu tirasse esse, eu ia... Perder a graça? Não, eu ia fazer perder o ponto. Esse aqui eu tomo. Ó, vai, então. Bora lá. Beberi. Tem que tomar quanto? Tudo, é? Tem que tomar tudo, né? É ruim. Começa essa colherzinha. Qual é só um gole? É, um gole, mas se quiser tomar tudo. Então, pequenininha, né? Tu gosta? Parece suco de pacote, né? É. Mas aí tem o sabor de leite no final, estranho. É. Mas é. Mas eu só tomo mais um gole. E o teu, a Tia Graça? A Tia Graça já tá saindo rolando e quer comer. Não é ela que falou que prefere esse? Então, bora ver? Gente! Tem um gostinho do frango, mas não tem sal. É totalmente sem sal. É pra beber, né? Então... Como é que beber com o piso? Ô, como é que beber com o piso de pátio? Então, quantos pontos eu tô? 3, 4, 4. Agora, última rodada valendo 10 pontos. Vamos ver aqui, vai descer. A gente tem que ser, Tia Graça, pra gente empatar. Vamos ver isso. É, eu acho que eu já perdi, né? Mas bora lá, ver quem vai ganhar 10 pontos, última rodada. Última rodada valendo 10 pontos. Quem conseguir comer, bora lá, chacoalhando. Quem quer tirar primeiro? Eu. Vamos votar, né? Vai no votar. Tem papinha de novo. Sei que será. Vai, Tia Graça. A Tia Graça disse que gostava de papinha. Tia Graça jogou. Tia Graça disse que gostava de papinha, mas agora... Papinha... Eu gosto de bem pouco sal, mas sem sal. A papinha de frutas é melhor que a outra, né? É, porque elas tem açúcar, mas a fruta tem um sabor, né? Agora a papinha de... Número 1. Número 3. Até que fim vou ficar com a caixa 2. Número 3. É essa? É. Dois, três. É, cada um nem gostou. Pela primeira vez eu vou ficar com a caixa. Aí, Tia Graça primeiro, não vai? Vai, Tia Graça. Sabe a tua primeira. Ah, que vier uma coisa boa, que vier uma coisa boa. Ah, eu tô com medo da papinha. Eu tô acertando que tem uma papinha por aqui. Eu não quero papinha pra mim não, por favor. Eu não quero papinha. Vai, não vote. Quer dizer, Tia Graça? A papinha? A papinha? Eu não acho que não. Não, tá. O que é? Olha. Ah, dá-lhe ali esse chocolate. Ah, eu quero. Eu gosto. Agora, não vote eu ou tu? Eu. Vai, não vote. Então a gente abre junto. Tá, vamos abrir junto. Bora, tira assim. Ah, olha. Tem papinha. Tem papinha. Tem papinha. Tirando. O que é essa? Legumes com carne. Se tivesse um pouquinho de sal, era bom. Imagina se uma carne sem sal. Vou ver aqui o cheiro. Se o cheiro estiver misto. Ah, eu não quero isso aí. Quer provar que é graça? Ah, cheiro bom. Vou logo ganhar meus 10 pontos. Eu vou comer logo tudo. Se a graça já passei da idade de comer papinha. Eu não quero mais. Era ruim pra comer papinha aqui só. Hum, mas ó, pra eu ganhar 10 pontos eu vou comer, galera. Porque eu falei que pra quem tá torcendo por mim não ficar triste. É, o velhote gosta muito de legumes, de carne, de frango. Mas capinha. De papinha. Pode? Pode. Pode. Ei, ei, para aí, para aí. O que? Eu comecei a comer mais cheio. Tá cheio não tá, novote? Hum, tá boa. Tá aí, pai. É engraçado não ficar reclamando. Olha, o aviãozinho. É ruim. Tem sal, né? Tem sal. Tem sal aqui? Não. Tem gosto de nada. Tem gosto de nada com carne. Como é? Nada com carne. Aquela de gosto de frango, mas não tem sabor de nada. Tem gosto de nada com carne. Mas eu ganhei meus 10 pontos. Oi, eu não dei. Vendo antes de ir naquela primeira. Dá pra voltar no tempo? Não. Eu ganhei 10. Fiquei com 14. 14. 14. 13. Então, pode chegar pra vencer. Poxa. Mas, no próximo desafio eu vou ganhar. Continuem torcendo por mim, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.